O azul vai puxar, né, Júnior? Ele pode subir e fazer isso aqui, né? Não, ele vai para o ar. Vai para o ar. Vai lá para cima do APA4. A sorte dele é que eu não estou na cidade. Eu interferi. Passe o tempo do APA4. Passe o tempo do APA4. Passe o tempo do APA4. Autorizada sobre a altitude de tráfila. 2140º 119. Passe o tempo do APA4. Passe o tempo do APA4. Passe o tempo do APA4. Ate e o 010 e o 121. Parante. Então, já em condições visuais, cancelamento, o revê é um bom, se tem um outro, já está visual com uma aeróbica na velocidade que o APA4. Ate e o 1248. Informara ingressar no seu tempo. Fala, 478, בא do Solutions, descuente, ganho na 1-4-0-0-0-0 e 1-129. Desculpa, E mais próximo, para o ingresso Preparar E ele Mike Bravesca, agora fora de solo 30 segundos Papapapa, Mike Bravesca, rádio Telefense, o seguinte Se desculpa, 27 minutos de Telefense O paciente, o próximo estimado terminal Aracaju e pão de Aracaju Preparar, mas é um dos estados, o terminal, o Pai de Belagua, o Pouso Resumo Sorte desse helicóptero que eu não estou em casa Que ele voa lá para casa e o Alu ia para lá também Mas só que eu estou aqui, separou um do outro Bom, eles acabam separando um do outro Tem que ir para perto do Alu, aí mudou Mudou, é Eu vou já, eu tenho que ir para a árvore de lá, para poder ver, porque está visual aqui já Ele vem por cima do aeroporto hoje, né? Por nós, por nós, por nós Claro Não, não, não Desce o circuito de tráfico, eu sou o 788 Vai reportar na perna do vento, tem um 4 A, o 788, rádio Telefense, o seguinte, vem por uma 2.0 grau, 08.09 Não se desculpa, perna do vento Tudo ajuste? Ajuste de autêntico, um zero-pum ou outro? Ok. Repressivo mais do Gravosca. Pa 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 pa, mais do Gravosca, né do Percão? Ajuste de barra, né do Percão? Ajuste do interruptor, o senhor agora é o Tercão? Ajuste da aeronave, do reto, a supernal, número 730. Mais do Gravosca. Pa pa pa, mais do Gravosca, a liberação do seguinte... A última ingresso na terminal na Aracaju, 1730, teve 1750. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não E a ladeira? Repara a cajua colhendo top Desta vez, porque todo domingo é pecolina Desta vez Resumo, eu quero um tacete aí Estourando no hangar no máximo Pô, até de 1,3,2, ainda não mais Eu queria aqui, ó Aqui, ó É o que ele faz, faz, exatamente Ele faz isso aí, cada hangar, porque só fica na clave em toca, né Aí O sossego dele vai ser esse Se ele quiser Se ele der um presente pra nós hoje, fazer ali Mas se ele fizer ali, esse mato na frente É, mas pelo menos vem, pelo menos dá o sacrifício Vá, volta que eu tô vendo tudo Vá, volta pra você ver que eu tô aqui O hipnoto Tá vendo ele? Oxi, meu Deus, tô vendo ele até hoje Mas não perca a visão dele? Tá ali, tá ali Mas eu tô postando te ver com mais agonia Mas eu não tiro a visão dele nem a pau O hipnoto tá lá embaixo da água, que eu tô vendo ele É É Terrivelmente é isso Pelo menos essa benção aqui Não me desprezo não Nada, tá na final ainda Falta 50 metros pro chão 25 metros 7 metros 22 centímetros Pronto, chão Já tá no chão Hahahaha Felipe, ele vem da toda O cabineiro tá aí Já Lá vem ele Tomara Deus Meu Deus Meu mar é Deus Meu mar é Deus Meu Mar é Deus Meu mar é Deus Vá, aproveite! Aproveita, amigo! Aproveita, meu irmão! Aproveita o ângulo! Se liga, cara! Pé, age, 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 cara! Como é que é que é que é uma refiriagem? Morra! 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 Qual dúvida mais que você tem? Ah! Tá por ali, perto aí do trajeto. Não tá. Tá. Você tava falando? Depois que vai pra Londres um pouquinho. Poxa, vai já já! Vai ter no ar. Tchau! 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 Tchau!